Vingadores, a era de Ultron, é o tipo do filme que extrapola os próprios limites do cinema. É o tipo do filme que entra mais na categoria evento, grande evento, grande evento cinematográfico, mercadológico do ano, do que propriamente cinema. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o primeiro filme, Os Vingadores, ele é a terceira maior bilheteria da história do cinema em todos os tempos. É verdade, ele faturou um bilhão e meio de dólares no mundo inteiro. Então é óbvio que há uma expectativa enorme em relação a esta continuidade, Vingadores, a era de Ultron. Mesmo porque, mesmo porque a gente sabe disso, os produtores estão apostando muito, não só neste filme, como em todo o universo Marvel que ele significa. Por quê? Porque esse filme, Vingadores, era de Ultron, ele abre caminho para a estreia do próximo filme da Marvel, que é o Homem-Formiga, que vai estrear também daqui a pouquinho nesse ano, e quando estrear você vai ficar sabendo aqui no nosso canal. Então por isso que eu falo, é mais do que um filme. É muito mais do que a história de um robô criado pelas indústrias Stark, que ganha vida própria, se reproduz e vai justamente ameaçar todo mundo. É mais do que a historinha, é mais do que a história do Hulk, do Capitão América, do Thor, do Homem de Ferro, tentando novamente salvar o mundo. É muito mais do que isso. É realmente um evento cinematográfico. Tipo daquele filme que a crítica pode falar bem, pode falar mal, as pessoas vão ver mesmo. Isso, vou dizer uma coisa, eu adoro. Não tem nada contra esse tipo de filme. Você que curte esse tipo de filme, assim como eu, vai simplesmente curtir bastante, porque é aquilo que a gente espera. Muito efeito especial, é muito humor, principalmente por parte do personagem Homem de Ferro, que é o mais divertido de tudo. E mais, você tem agora mais dois personagens que se integram à trama dos Vingadores. São eles, a feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Quem curte as histórias em quadrinhos já sabe do que eu estou falando. São os dois irmãos gêmeos que vão ajudar os quatro Vingadores que a gente conhece nessa grande saga mercadológica, cinematográfica, chame do que quiser. Mas é realmente um dos grandes acontecimentos do cinema desse ano. O próximo vai ser a continuação do Star Wars. Mas isso a gente fala num outro boletim aqui nas nossas dicas de cinema. Combinado? Não importa quem ganha ou ganha, o problema sempre vem ao redor. Você medica algo que você não entende. Nós não temos lugar no mundo no mundo. Aqui todos nós. Nada e a nossa vontade save a mundo. Então, stand e fight. Não tem jeito que nós todos conseguimos isso. Eu não tenho planos amanhã. Curtiu, né? É bom ver essas imagens, né? Vingadores, Era do Ultron. Fantasia a qualquer prova. Já que você curtiu, pega aqui o íconezinho do curtir, dá um clique aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal também. Faça sua inscrição. É muito rápido. É muito fácil. E você passa a receber os nossos boletins. Você passa a receber as novidades do cinema. Até a próxima. E aí Nós podemos descrever eles. Da dentro. Oh, boy. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri